Eu tô falando esses dias sobre a mão de Deus e olha tem muita lição ainda pra nós, Deuteronômio capítulo 6 versículo 21 Hoje nós vamos falar sobre a forte mão de Deus que tá pronta para nos ajudar em qualquer situação, amém? Você não tá sozinho, a mão de Deus ela tá pronta para nos auxiliar em todos os momentos, em qualquer situação Olha o que diz lá Deuteronômio capítulo 6 verso 21, diz assim pessoal Então dirás a teu filho, éramos servos de quem? De faraó no Egito Porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito Olha pra mim, o que que representa a mão forte de Deus hoje? É a palavra, a revelação Aquela mensagem que você ouve na igreja é como se Deus estivesse estendendo a mão pra você Por isso que eu falo, quando a pessoa não presta atenção na palavra Ela vai continuar do mesmo jeito, a vida dela vai continuar da mesma maneira Porque a mensagem é a mão forte de Deus sendo estendida Quando a pessoa segura na mão de Deus, ela sai de onde ela tá, sai ou não sai? É impossível uma pessoa ouvir a palavra e continuar do mesmo jeito Porque a palavra é como essa mão forte A palavra é a mão forte de Deus sendo estendida pro homem Só que muitas vezes o homem não presta atenção no que Deus fala E por ele não prestar atenção na palavra, ele fica perdido Ele fica, e agora, o que que eu vou fazer? Então, a mão forte é a palavra A palavra é forte A palavra de Deus é forte ou não é? Então, quando você ouve a palavra Você se levanta, você se ergue A Bíblia mostra, no tempo de Jesus, pessoal Como Jesus agia Segura aqui que eu já vou voltar Olha como Jesus ajudava as pessoas Marcos capítulo 2 Vamos lá no Novo Testamento Marcos é o segundo livro dos Evangelhos Então, você vê, com mão forte, Deus tirou eles do Egito A palavra é forte Quando você ouve a palavra, você sai Eu conheço pessoas que chegaram na igreja endividadas E a pessoa não sabia o que fazer Ela começou a ouvir a palavra Ela começou a dar ouvidos Começou a ouvir o que Deus falava A pessoa foi se levantando Pessoas que chegaram com os mais diversos problemas E como é que a pessoa se levantou? Através do quê? Porque é a mão forte de Deus A palavra é a mão de Deus estendida para o homem Por isso que toda pessoa Que ouve a palavra Que presta atenção na palavra de Deus Ela se levanta Se levanta ou não se levanta? Olha o que a Bíblia nos ensina Marcos 2 Aqui fala quando Jesus foi até Cafarnaú Versículo 2 Marcos capítulo 2, verso 2 E logo se ajuntaram tantos Que nem ainda nos lugares junto à porta Eles o quê? Cabiam E anunciava-lhes o quê? A palavra Presta bem atenção Cada pessoa que ia até Jesus Cada um tinha um problema Cada um tinha uma necessidade Uns iam buscar cura Outros iam buscar libertação Outros tinham problemas familiares Mas note A ajuda que Jesus dava para eles Era o quê? A palavra Ele anunciava-lhes a palavra Porque é dessa forma Que a gente é ajudado Deus nos ajuda hoje É pela palavra Por isso que eu falo Quando você ouve a palavra Você se levanta Você vê que Jesus Ele não era precipitado Ó, vem aqui Que eu vou orar por vocês Não Antes de orar Primeira coisa que ele fazia Era anunciar-lhe o quê? Por quê? A palavra Era Deus estendendo a mão Para ajudar Aí note Quantas pessoas saiam dali abençoadas Quantas pessoas chegavam ali Com os mais diversos problemas Mas depois que eu ouvi a palavra Tudo mudava Mudava ou não mudava? Porque mesmo a palavra levanta Sua vida só não muda Se você não presta atenção na palavra Porque se você entender O que a palavra fala Como eu falei Você pode estar hoje Numa situação muito complicada Com a ajuda de Deus Através da palavra Você sai dessa situação Sai ou não sai? É como imagina Uma pessoa num labirinto Pessoa está perdida E agora O que eu faço? Para onde eu vou? Por isso que a Bíblia fala Vamos lá no Salmo 119 Você conhece bem Olha o que a palavra de Deus É para nós Salmo 119 Versículo, pessoal É o 105 Salmo 119 Verso 105 Então a palavra É a mão forte de Deus Você vê que foi essa mão Que tirou o povo lá do Egito Aparentemente Humanamente falando Era impossível eles saírem de lá Faraó não queria Faraó não queria libertar eles Mas com a mão forte de Deus Eles o que? Saíram A mesma coisa Quando você começa a ouvir a palavra Entendeu o que a palavra fala É a mão forte de Deus em seu favor Você pode estar numa situação E agora eu não sei mais o que fazer Não Com a palavra de Deus Você sai Você se levanta Por quê? Salmo 119 Verso 105 O que que ele diz? Lâmpada para os meus pés É a tua E luz para o quê? O homem no escuro Não consegue andar Imagina você tentando andar na escuridão Você consegue? Agora com uma luz Se você pega uma lanterna Se você pega uma luz Você vai ter uma visão Você vai saber por onde o quê? Por onde ir A palavra é assim, meu irmão A palavra vai orientar você Vai dirigir você Por isso que eu falo A pessoa que hoje Não tem tempo para ler a Bíblia Não quer vir para a igreja Ouvir a palavra Ela vai ficar perdida Porque sem o braço de Deus Sem a mão forte Que é a palavra O homem vai tentar sozinho Sozinho ele vai conseguir? Não vai Quantas pessoas estão tentando Salvar o casamento Sair de uma situação Então está lá Estão se esforçando Se esforçando E nada Agora se ela se humilhasse Deus me ajuda Parasse para ouvir a palavra Porque aí ela vai ter A ajuda de Deus, irmão E eu pergunto Deus ajudando É mais fácil ou não é? Com a ajuda de Deus Tudo é mais fácil Com a ajuda de Deus Não tem nada que seja difícil Mas é o que eu falo O homem não quer perder Entre aspas, né? Porque parar para ler a Bíblia É perder tempo Não É buscar orientação É buscar ajuda Como é que Jesus ajudou aquele povo? Anunciando-lhes o quê? A palavra Jesus pregando As pessoas ouviam E eram abençoadas Então quando você ouve a palavra É Deus ajudando você É Deus lhe orientando E como eu falei Tendo Deus nos ajudando Meu irmão Aí tudo é mais fácil E tranquilo Quem está entendendo? Agora Sem a ajuda de Deus Aí o homem quebra a cabeça O homem se estressa Fica nervoso E não consegue resolver o quê? Absolutamente Lembra que eu estou dizendo Que a palavra levanta? Atos capítulo 9 Vamos lá Você vai ver que uma palavra Fez esse homem se levantar Então sempre esteja atento A pregação A mensagem, meu irmão Na hora que o pastor está pregando O diabo sempre tenta Roubar a sua atenção Um barulho Um movimento Por quê? Porque o diabo sabe Se você ouvir a palavra Entender a palavra Você se levanta Sua vida muda Diga glória a Deus É um detalhe Quantas vezes Uma palavrinha Uma palavrinha Que a pessoa entende Ela se levanta Ela reage Porque é como Deus Estendendo a mão A hora que o pastor Está pregando O entendimento Que Deus usa o pastor Para dar É Deus fazendo o quê? Estendendo a mão É Deus te ajudando E a pessoa está atenta Aí ela entende a palavra Segura na mão de Deus E ó Segurou na mão de Deus Você vence Diga glória a Deus Atos 9, 33 E achou ali Um certo É homem Chamado como Pessoal Enéas Jazendo numa cama Havia oito anos O qual Era o quê? Esse homem aqui Era de Deus Pessoal Mas olha a situação Oito anos paralítico A gente não sabe O motivo Que fez ele Ficar daquela forma Ficar daquele jeito E o apóstolo Foi até aquela cidade Quando chegou lá Olha o que diz A Bíblia Que ele fez Versículo 34 E disse-lhe Pedro Eméas Presta bem atenção Jesus Cristo Te dá Olha pra mim Ele deu uma palavra Ele não orou Ele não impôs as mãos Ele deu uma palavra Eméas Jesus Cristo Te dá saúde Leia a sequência Do versículo O que é que diz A sequência Levanta-te E faz o quê? A tua cama Leia você E logo ele Quando a pessoa Entende a palavra Ela se levanta Você vê que uma palavra Fez ele sair Daquela situação O Pedro falou Eméas Jesus te dá saúde Acorda Na hora Ele arrumou A cama dele O que? Se lê? Quando a pessoa Entende a palavra Ela se levanta Eu sempre falo Se a pessoa Ainda está preocupada Está ansiosa Ela não entendeu A palavra Porque quando ela Entende o que A palavra Ela fala Não Peraí Deus é comigo Eu não vou ficar Mais com medo Eu não vou ficar Mais preocupado Não A palavra Falou Então Ela segura Aquela palavra E ela se levanta Você vê O que fez ele se levantar Foi o quê Pessoal? Uma palavra O apóstolo Orou por ele Eméas Jesus te dá saúde Na mesma hora O homem o quê Pessoal? O homem se levantou A mesma coisa Quando você Presta atenção Você entende a palavra Na hora Você se levanta Tristeza vai embora Desânimo vai embora O medo vai embora E tem coisa Que não pode demorar Na hora Você ouviu a palavra Você já Não Peraí Deus é comigo Você vê que Uma palavra Fez ele o quê? Se ler? É o que você tem que fazer Talvez Você está na igreja Você é de Deus Mas ainda você anda Com muito medo Você tem andado Muito preocupado Porque você não está Entendendo a palavra Porque quando a pessoa Entende o que Deus fala Ela segura aquela palavra É como se ela segurasse Na mão de Deus Não, peraí O Senhor é comigo Eu já venci A vitória é minha Em nome de quem? Quem está entendendo Pessoal? Meu irmão O braço forte de Deus É a sua? Então segure Quando Deus falar Preste atenção Deus tirou eles do Egito Aí fala um pouco mais Salmo 132 Volta um pouquinho Por favor 136 Versículo 11 Aqui fala novamente Do braço forte de Deus Salmo 136 Versículo 11 Você vai ver O que o braço forte de Deus Fez em favor do seu povo E hoje faz por nós também Diga glória a Deus O que é que ele diz? Salmo 136 Versículo 11 E tirou A Israel Do meio deles Porque a sua Benignidade É para o que? Agora leu 12 Com mão forte E com braço Estendido O braço forte A mão forte É a palavra Quando Deus fala Segura Se anima Ouviu a mensagem Se alegre Não, Deus falou comigo E aquilo que Deus falou Agora eu vou descansar o que? O meu coração Eu vou reagir Deus está estendendo a mão Deus está me dando uma palavra Então independente do que eu estou passando Independente do momento Não Eu vou segurar a palavra Eu vou segurar o que Deus está falando Por que? É a mão dele me levantando Essa palavra É Deus me tirando da situação que eu estou Diga glória a Deus Agora se você não presta atenção na palavra Você vai continuar do mesmo jeito Você vai continuar da mesma maneira Porque todo dia Deus fala Pessoal Você quer ver uma coisa? Isaías Eu marquei esse versículo aqui É profundo Isaías Capítulo 65 Olha o que diz Isaías Capítulo 65 Verso 2 Todo dia Deus fala com o homem Eu falo que hoje A pessoa só não tem contato Com a palavra de Deus Se ela não quer De manhã Liga na televisão Tem programa da igreja A noite Chegou em casa do trabalho Tem mais programa Tem ou não tem? O que não falta é palavra O que não falta é ajuda de Deus Mas aí está O ser humano Muitas vezes tem paciência Para assistir tanta coisa E não tem paciência Para parar 30 minutos Para ouvir o que, pessoal? A palavra E a palavra que vai ajudar ela É a palavra que vai sair Fazer ela sair da situação que está É a palavra que vai levantar ela Mas ela não quer ouvir Você sabe que o ser humano é assim Para tanta coisa A gente tem tempo Mas quando fala nas cores de Deus Parece que as cores de Deus São cansativas Não temos tempo Por isso que a gente vê Muito cristão aí Fraco, desanimado Sabe? Desesperado Não Meu irmão Nós temos Deus Todo dia estendendo a mão Nos dando uma palavra Era para a gente estar sempre na fé Era para a gente estar sempre na fé Não Deus é comigo Olha o que diz O verso 2 de Isaías Estendi as mãos Todo dia A um povo O que? Que caminha Por caminho Que não é bom Após o que? Os seus Todo dia Deus dá uma palavra Todo dia Deus dá uma palavra Mas o homem não dá o que Pessoal? Você vê Todo dia Deus está querendo ajudar Ajuda É através do que? Mas o homem Não presta atenção Aqui os membros sabem Todo dia Eu mando mensagem Quem recebe Minhas mensagens? Todo dia Você sabia que tem gente Que a gente hoje Você manda uma mensagem Dá para você saber Se a pessoa ouviu ou não Não é que a gente Fica olhando Mas eu falo Meu Deus A pessoa perdeu oportunidade Muitas vezes Ela passou o dia todo Desesperada Se ela tivesse ouvido A palavra logo pela manhã Aquilo ia fortalecer Ela Ia ou não ia? Sabe? Ela passou o dia todo Lá desesperada Nervosa Tudo isso Poderia ter sido evitado Se ela tivesse ouvido A palavra Imagina Se ela logo cedo Tivesse ouvido A palavra Aí de repente Durante o dia Acontecesse alguma coisa Na hora Não, peraí A palavra hoje Deus falou isso comigo Então vou ficar em paz Deu para entender ou não? Mas aí ela Não parou Para ouvir a Deus Aí Uma situação que surge Faz ela ficar estressada Faz ela perder a cabeça Faz ela ficar nervosa E não vai adiantar Vai adiantar ficar assim pessoal Mas se ela tivesse logo cedo Ali ouvido a palavra Aquilo ia fortalecer ela Aquilo ia animar ela Aquilo ia dar coragem Então Durante o dia Pode acontecer o que for Ela ia estar segurando Na mão de Deus Ela ia estar segurando o que? Aquela? Então Na hora Ela ia até dar risada Falou Coitado de você diabo Ela ia até esnobar Fez satanás Você pensou Que ia roubar minha paz Você pensou Que ia me chatear Coitado de você Você é um derrotado Diga glória a Deus Você vê todo dia Volta o início do versículo Primeira parte Do versículo de Isaías Estendi as minhas mãos Todo dia Todo dia Deus fala Todo dia Deus traz a palavra Deus traz o entendimento Mas muitas vezes A gente não presta atenção É que nem na igreja Uma coisa que Você quer ver uma coisa Que para um pastor ouvir O pastor fica meio envergonhado A gente sempre prega Maior é o que está Aí chega um membro Fala Pastor Eu estou com medo Acho que fizeram Uma cumba para mim Meu irmão Você não entendeu O que a palavra fala A seu respeito Contra Jacó Não vale o que? Encantamento Meu irmão A Bíblia diz Mil podem cair ao nosso lado Dez mil à direita E nós não seremos Atingidos Mas você vê que a pessoa Não presta atenção na palavra Porque se ela estivesse Segurando a palavra Mesmo que alguém Fizesse qualquer maldade Contra ela Ela crê na palavra Ela sabe Qualquer maldade Qualquer coisa Que fizerem contra ela Não vai prosperar Diga glória a Deus Então a mensagem É com uma mão forte Preste atenção Enéas Quando ouviu a palavra Ele saiu daquela situação Meu irmão Se você ouvir a palavra Você vai se levantar Você vai vencer Diga assim Seja Agora tem que prestar atenção É prestar atenção Não deixar nada Roubar a sua atenção Porque Volta lá em Deuteronômio De novo Deuteronômio Capítulo 6 Versículo 21 Que é a mensagem principal Deuteronômio 6 Versículo 21 Então está lá Então dirás a teu filho Éramos servos do que? De faraó Vai chegar o dia Que você vai olhar para trás E dizer Olha Graças a Deus Hoje eu não sou mais Que eu era Antes eu era viciado Antes eu era doente Antes eu era isso Mas agora eu não sou mais Porque Jesus mudou a minha vida Jesus me libertou Então ele falou Então dirás Éramos servos de faraó No Egito Mas aí vem a mensagem principal Porém O Senhor Nos tirou Com mão Do Egito A mão de Deus É forte A palavra é forte A palavra de Deus Ela é forte Sim ou não Tanto é Quem dá ouvido Quem presta atenção Se levanta Que a palavra é forte Você já viu pessoa Contando testemunho Não Porque eu vi na igreja O pastor pregou O pastor ensinou Ela prestou atenção Ela prestou atenção Aquele entendimento Que ela recebeu Fez a vida dela mudar Agora Se ela não prestasse atenção Ia continuar lá Meu irmão Se não fosse a mão de Deus Eles iam morrer no Egito Se não fosse a mão de Deus Eles não iriam sair Daquela situação Hoje é a palavra Com a palavra de Deus Tudo muda Muda ou não muda Com o entendimento Da palavra Tudo vai mudar No curso fé O missionário ensina Todo mundo já A primeira lição Do curso fé Determinação Lá O missionário Conta de um homem Esse homem Nem da igreja era Ele acompanhava O programa De madrugada Você já viu a história E ele estava Tendo prejuízo Ele tinha um sítio Estava morrendo A criação E ele já não sabia Mais o que fazer Os meios humanos Ele O que ele podia fazer Ele fez Até que chegou um dia Ele viu o missionário Pregando sobre a determinação Irmão Na hora Você vê Ele pegou Aquele entendimento Ele pegou a palavra Ele abriu a porta Da casa dele E falou A partir de hoje Não vai morrer Mais animal nenhum Em nome de quem Você vê A partir daquele dia A história mudou A palavra Trouxe ele Entendimento Ele segurou a palavra Ele entendeu Como ele deveria agir Por isso que eu falo As pessoas Não prestam atenção No que a palavra fala Aí não sabem como agir Aí não sabendo como agir Vai agir Da maneira errada E não vai resolver nada Vai resolver pessoal Você vê que a mão forte De Deus Tirou eles do Egito Essa mão é a palavra É a revelação É o entendimento Que você vai tendo Que vai fazendo você sair Sair de situações Que humanamente Vai chegar o dia Foi o que eles fizeram Eles falam Ó Éramos escravos Vai chegar o dia Você vai falar Glória a Deus Eu não sou mais Quem eu era Hoje eu sou uma nova criatura Você vai olhar Para trás E vai ficar feliz Olha Da onde Deus me tirou Olha Da onde Deus me libertou Mas tudo isso Foi pela Pela palavra É essa palavra Que ajuda você Diga glória a Deus É essa palavra É a mão forte A mão forte De Deus É a palavra É a revelação Ela que tirou Israel do Egito E tira você também Pastor Meu casamento Não dá mais Medita na palavra Você vai ver Deus vai ensinar Deus vai dando a direção Daqui a pouco O que parecia ser impossível O que parecia Que não tinha jeito Vai ter solução Diga glória a Deus Financeiramente A mesma coisa Irmão Eu como pastor Eu já vi gente Chegar quebrado Na igreja Eu já vi gente Chegar mal Lá embaixo A pessoa Chegar numa situação Humilhante Mas como é Que essa pessoa Se levantou Ela foi prestando Atenção na mensagem E cada Palavra que o pastor Ia pregando Ela ia absorvendo E quando saia Da igreja Ia colocando o que Em prática Aí os resultados Começaram a vir As coisas Começaram a melhorar Vou melhorando Vou melhorando Daqui a pouco Quem olha pra pessoa Não acredita Que é ela mesmo Porque quem via ela Na situação Que ela estava Não imaginava Que ela ia sair Mas com a ajuda De Deus Não tem situação Pela qual você Não consiga sair Com a ajuda De Deus Você sai Diga glória a Deus E nós vamos orar agora Pra Deus te abençoar Amém? Quem entendeu a palavra? A mão forte é a palavra Você ouviu a palavra Agora é hora de reagir É hora de você se levantar Não, Deus é comigo E eu vou vencer Essa batalha Fique de pé Por favor Eu vou vencer a palavra